Fala gurizada aí do canal, quem tá falando aqui é o Kana E hoje galera, eu tava andando aqui no mapa né, fazendo minhas missões diárias, tudo Inclusive tô tentando jogar ali no Gacha e o jogo parece que tá me trolando porque Eu não recebi a Rosária até agora, muito menos o Shield, que é o T5 Eu recebi a Bárbara e a Fischl, né, o jogo tava me trolando Mas enfim, eu tava andando aqui no mapa, fazendo as minhas coisinhas E aí eu me deparei com esse evento aqui, ó, quer ver? Desejo da água pura Esse evento aqui vai durar 6 dias e 17 horas, né E aqui na descrição tá falando o seguinte As águas da fronteira entre Mount Steader e Liui ficaram amargas subitamente Se isso continuar, a indústria de vinhos de Mount Steader poderá sofrer um desastre Aí tá aqui essas recompensas Mora, acho que Minion Cyanide, né, ou Endora E aqui as receitas, né E, enfim, vamos lá pra missão Que se chama A Vida Flui em Frente A fonte de água perto da adega ficou amarga de sem motivo aparente A Guilda de Aventureiros quer a sua ajuda pra resolver esse problema Vamos lá Enfim, galera, é... Espero que vocês tenham gostado lá do vídeo que eu gravei lá da Ganyu Ainda vou gravar mais, né E pra reforçar, eu vou passar lá os diálogos, né Do modo história Lá que aconteceu lá da... Lá da Klee e da Jim Pra vocês ficarem a par da situação Mas, enfim, cadê a missão? Olha, aqui, ó Tá aqui, ó Vamos lá Tá bom? Eu vou passar os diálogos lá da Klee Da Jim Do Shinkyu Que eu acabei... Infelizmente não gravando em vídeo Pra vocês Mas, enfim Bora de papo e vamos lá pro que interessa Conversar com a Catherine Aqui da Guilda de Mount Steader Que... Uma curiosidade, galera Essa cidade aqui Ela foi inspirada de uma cidade da Europa E sabe em que país? Alemanha Mas, vamos lá Olá, viajante, como vão as coisas? Comparado com os eventos recentes, não é nada fora do comum No entanto, pode ter um grave impacto na economia do Mount Steader Ou seja Agora a gente vai ter que ir lá com o Connor E ele fica lá na... Aqui, ó Quer ver? Olha lá, falei Ele fica aqui, ó Na casa Na humilde casa do Diluc É Diluc, né? Não é Diluc, é Diluc, né? O cara é super humilde O Diluc Ele não mora numa mansão, galera Ele mora numa casa super humilde Olha lá A casa humilde dele, ó Não é uma mansão Corre, Razor, corre Você não fala que é o garoto lobo? Bora lá, conversar com o Connor Hum, tô, 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 tô Pra não entender a situação Agora nossa garrafa foi coletada Hum Pai, montou o Merker Vamos lá Ah, que legal Tá tendo problemas aqui E tá tendo problemas lá em Liyue também Ah, vou usar o teleporte Eu sei que é ali pertinho, mas até o Razor correr O cara já se cansou umas 300 vezes É, só que eu vou ter que enfrentar esses bichos aqui Porque eles vão encher o saco Veram só como é que funciona A tal da lei da gravidade aqui nesse jogo No quesito Slime O slime ele não, tipo, ele sobe, ele pula e já desce conforme o efeito da gravidade Não, ele pula, fica suspenso no ar Sai do meu caminho, eu tô com pressa Obrigado e passar bem Opa Esses slimes hidros estão agindo um pouco estranho, não acha? Opa, olha Criatura estranha Sem água Endora vai morrer Endora Enra Enra E aí E aí E aí E aí E aí Ai que belezinha, to com uma garrafa especial Agora a gente tem que ir pra uma nascente Lá no vale termal Olha, olha A missão do teleporte aqui Como é que saco, velho O negócio Aí Missão do teleporte aqui Temos que salvar a Endora Vamos lá galera, vamos lá Beleza, chegamos aqui E aí Beleza, chegamos aqui Beleza, chegamos aqui Beleza, chegamos aqui Mananciais Beleza, chegamos Beleza, chegamos Beleza, chegamos Beleza, chegamos De quem que ela está falando, será? 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 Se você equipar a Endora Curiosa no seu inventário, poderá invocá-la quando estiver em uma área de exploração. Entretanto, se não estiver em uma área de exploração, a Endora Curiosa não regirá sua convocação. Tá, eu convoco ela, nesse momento... Cuspe de bolha. Tá. Prender oponentes. Ah, que legal. Montanha ensolarada. Opa, olha o local. Mas vamos lá, né? Agora a gente tem que capturar esses bichinhos. Esses bichinhos aí, em formas de animais. Ahn, vejamos. Deixa eu trocar a minha... Minha ficha. Para fazer isso, ainda tem muito tempo. Ah lá, ó. Agora eu vou aqui no inventário. Cadê a Endora? Belezinha Criaturas do Cianid Belezinha Tão no bodo Tão no Misericordão Tão no bodo Vão virar Vão virar Fez Um Peguei Peguei Beleza Pegamos Tem mais criaturas por aqui Que incrível Tem um javali Tô lascado A bolha Tem como capturar ele Olha que incrível Deixa eu capturar aquele javali ali Porque vai que né Ele me ataca Vai, vai Aí Oxe Ei meu filho, você vai ter que nadar No alvo Ai 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 Nossa Quando eu penso que ele tava vindo pra cá Ele Ai Bicho Agora todo mundo me escapa É sério que o jogo tá de zoeiro comigo? Aê Pegamos Vamos explorar a área Tem mais criaturas por aí Pegamos um javali Olha que legal Olha que legal Agora a gente vai enfrentar Quem? Um esquilo Vamos enfrentar um esquilo Na mosca Na mosca Oh, o bicho ataca Oh, oh Pra que agredir meu filho? Tem necessidade disso não Você vê? Esses bichos aqui vão encher o saco Morre, morre Ah, eu vou ter que me aproximar lá perto, vai Ah 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 Olha o bicho aqui, ó Ah 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 Por que esses bichos Gostam de atrapalhar? Pelo amor de Deus Ah Pegamos o esquilo aqui Agora tem que pegar aquele bicho ali, ó Ah 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 Aff Ah, ele bugou, olha Ah Bugou o escambau Pegamos um Agora tem que pegar aqueles dois, os outros dois ali A Endora aprendeu algo novo hoje A Endora aprendeu algo novo hoje Fale com a Endora Agora vamos voltar pra onde? Olha, vamos voltar pra cá Vamos falar com a Endora Fatui, uma organização vida desnazaia Que se alastrou pra todo o continente que parece estar conspirando para causar problemas Ha 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 Bora lá conversar com ela Tchau Tambão V... Temos educação de Endora Resigatório de recompensa Progresso de investigação Olha, são cinco, ó E só vai ser desblocado depois de 17 horas Depois das 17 horas, ou seja, cinco horas Algas ondulantes Quero logo crescer e ficar grande Quero encontrar rodeia Criança, vida de Endora é igual a de uma criança A missão de uma criança é crescer Eu já cresci? Acredito que ainda tem muitas coisas para vir no mundo Não é aquela coisa, galera A rodeia, vocês sabem quem que é a rodeia, galera? Essa criatura aqui, quer ver? Vou até mostrar aqui no mapa para vocês Essa criatura aqui, ó Essa criatura aqui, ó Oceanid Essa criaturinha aqui E essa criatura aqui é difícil de enfrentar Mas enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do primeiro capítulo Da primeira missão aqui do mini Oceanid Que é a Endora E eu espero que eu fique forte Para quando chegar a hora A gente conseguir enfrentar aqui a Oceanid Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo vídeo Falou, galera Fui!